Acabamos de protocolar aqui nossa representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o deputado machista e misógino Luiz Fernando Teixeira, do PT. Vamos ver se dessa vez os deputados realmente façam essa punição para que ele pare, de uma vez por todas, de julgar as mulheres que estão aqui fazendo o seu trabalho. Então eu quero agradecer a doutora Gabriela. É um prazer, é uma honra e essa defesa não é só sua deputada, mas também é para todas as mulheres que no exercício das suas profissões são atacadas na sua honra, na sua intimidade, na sua dignidade simplesmente por sermos mulheres. E hoje é um dia emblemático porque ontem tivemos uma decisão do STF que afastou a tese da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. Isso tem um pano de fundo que é o machismo. E pedimos a punição proporcional aos danos causados pelo machismo, pelo ataque misógino. A nossa querida deputada Carla Oura, muito obrigada. Que dê tudo certo. Amém.